Como é que tá a situação do seu contrato com o Santa Cruz? Resolveu, renovou, prorrogou? Na verdade a gente tá conversando ainda, né? Voltei agora e tive uma rápida conversa com o Albertini, mas creio que vai ser resolvido isso o mais rápido possível. Temos um contrato até o final do ano pelo Santa Cruz, né? E é o interesse meu e do Santa Cruz que eu permaneça por mais tempo e vamos ver o que vai acontecer agora daqui pra frente. Você foi eleito um dos melhores, se não o melhor zagueiro do Campeonato Pernambucano. Diante disso deve ter recebido algumas propostas, apareceu alguma coisa oficial pra você, alguma coisa concreta? Aparecer, a gente sabe, sempre parece, né? Mas eu fiquei esperando vir algo na mão, mas teve muitas especulações, então teve até pessoas que me ligaram, me convidando, mas enquanto não veio nada na minha mão, eu preferi manter meu contato com o Santa Cruz e aqui eu estou. Ô Leandro, agora caso você fique, foco pra Série D, a motivação pra disputar a quarta divisão. A motivação nossa vai ser sempre a mesma, porque quando a gente foi convidado pra vir pra Santa Cruz, o principal objetivo nosso era conseguir a vaga pra conseguir o acesso. Então a gente conseguiu até mais, a gente conseguiu o título, a gente sabe que foi muito importante, que é um time que estava acho que 5, 6 anos sem o título, então a gente conseguiu esse título. Agora mais motivado ainda porque ficou um grupo forte, formou uma família, e agora na Série D a gente vai brigar, lutar muito porque a gente quer subir. Agora a conquista do pernambucano ameniza a pressão e, no entender de vocês, facilita a conquista do acesso? Não, não facilita nada, a gente sabe que a gente vai enfrentar várias equipes também qualificadas, mesmo sendo Série D, a gente sabe que o jogo fora de casa é muito brigado, vai ser muito difícil, é outra competição, totalmente diferente do estadual, então o time tem que manter o mesmo foco que teve no estadual. Obrigado. Obrigado.